Eu acho que independente do Cruzeiro ou qualquer outro time estivesse na frente ali, o incentivo acho que tem que ser o mesmo. Acho que a gente sempre busca estar no topo da tabela ou se não, lógico, líder do campeonato, um campeonato muito difícil, um campeonato que é muito disputado. Então, acho que independente de quem seja, a gente tem que tirar de dentro da gente mesmo o incentivo, o estímulo para poder pôr a cada jogo, a cada partida em nosso máximo, para estar sempre buscando lá em cima as pontuações e o máximo de pontos que a gente conseguir para estar sempre brigando lá por cima.